Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jampa em Android E dessa vez galera, vou estar mostrando a vocês uma função aqui Que muita gente não sabe o que tem no celular da Samsung Que parece bem interessante de ser usada talvez em algumas ocasiões Então, se você já gostou dessa ideia, deixe seu like Se inscreva no canal e vamos ao vídeo Bom, deixando de enrolação aqui galera Essa função, ela é voltada para amplificar o áudio no ambiente Ou seja, você consegue através dessa função Amplificar o som de conversas que você está tendo com outra pessoa Através dos seus fones de ouvido Quando eu descobri que o Samsung tem essa função, eu não acreditei Porque em algumas ocasiões isso pode ser útil Por exemplo, você está escutando só uma música ali Com o seu fone de ouvido Bluetooth E ao mesmo tempo, você com essa função Você pode estar também escutando o que a pessoa está querendo falar com você Então, ensinar como ativar essa função Primeiramente, vocês vão vir aqui nas configurações do seu celular Procurar aqui por acessibilidade E aqui, acessibilidade, vocês vão procurar pela opção melhoria de audição E aqui a melhoria de audição, vocês vêm aqui na amplificar o som ambiente Então, aqui Explica um pouco sobre a função Que tem ali como objetivo Ouvir nitidamente som distantes Também Isso é uma boa função Porque também Às vezes você tem uma audição um pouco meio ruim Nem sabe E quando você é ativo, você consegue E com essa função, você vai poder ali Escutar um pouco melhor Som mais distante Concentrar também Concentrar na conversa Até mesmo, né Em ambientes barulhantes Como ele falou ali Então A necessidade para ativar esse recurso Você pode ativar aqui já Ele Aparece a notificaçãozinha aqui Que vai aparecer aqui no live Esse botão Com toda essa função, gente Só funciona com o fone de ouvido Então, vou estar aqui ativando Pegando meu fone de ouvido Bluetooth Ligando aqui o Bluetooth Dele Já se conectou aqui E com isso Basta vir aqui Nessa opçãozinha aqui E ativar Então O som ambiente já está saindo por aqui também E é bastante interessante isso Que Apesar de ser uma função simples Pode ajudar muito em algumas situações Como eu disse Você pode estar em uma conversa E estar escutando música também Com seus fones de ouvido E acaba que você pode Escutar a pessoa falando E ao mesmo tempo também Escutar a sua música, né Então Basicamente Esse foi o vídeo Essa foi uma função muito curiosa Que eu não sabia que existia No salário da Samsung Então Se você já gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Que também tem salários da Samsung Para eles conhecerem essa função E basicamente isso Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso Até a próxima Valeu Fui E aí E aí E aí